Finalizado aqui mais uma montagem Harley Davidson Fatboy Idão Diablo Com tubo de 2 polegadas 16 polegadas de altura Cabeamento todo interno Cabo de embreagem também Fiação por dentro também Esse guidão é novidade aqui, pessoal Esse é o primeiro que estou montando Logo, logo vai estar em linha A primeira foi essa Está sendo essa Fatboy aqui O cliente lá do clube Abutres O Hulkão de Jundiaí São Paulo Finalizado aqui, aguardando Ele vir retirar a moto Encomendas aí Fone WhatsApp 11 996 64 6698 Fala com o próprio Brau Estamos em Salto, São Paulo F Lane E aí Achei 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 Obrigado.